Fala pessoal, esse aqui é um visual descartado do Indoraptor, mas ele é bem feito, muito bem feito e assustador, extremamente assustador E bom, seria bem interessante se eles reaproveitassem esse visual, porque eu acho que a ideia dele ter um corpo coberto cheio de espinhos cairia bem E por que eu digo isso? Bom, ele seria nada mais nada menos esse visual com o visual do Indoscorpius Rex O Indoscorpius Rex seria um híbrido geneticamente modificado das duas máquinas de matares, um é um psicopata e o outro a fúria raivosa do inferno O que eu quero dizer é que é uma mistura do Indoraptor com o Scorpius Rex E por que eu digo isso? Bom, o primeiro detalhe que seria bem interessante é que o corpo coberto de espinhos seria pelo fato do peixe escorpião também Ou além de tudo seria uma espécie de um lagarto do deserto, lagarto espinhoso que está aí na imagem que vocês estão vendo Que teria esse motivo de ter esses espinhos nas costas, em todo o corpo né E as enormes garras exageradas que ele tem e uma cauda que parece de um esticossauro seria pelo fato do DNA do Scorpius Rex E além de tudo a coloração meio acinzentada, meio escura também é pelo Indoraptor e a mistura do Scorpius Rex né Já que o Indoraptor é meio preto Os dentes e a cara seria mais parecida com a do Indoraptor e os dentes grandes do Scorpius Rex Teria garras um pouco anormais pelo fato de ter uma fundação genética Seria uma criatura meio que, seria meio, com o nome da palavra, teria nascido deformada assim como Scorpius Rex Ou teve alguma modificação genética na hora que estava sendo criada Eu particularmente acho que a ideia é muito legal Tipo gente, vocês ficaram toda hora comentando como poderia ser né E acho que a aparência dele poderia ser essa, deste visual aí Que particularmente me agradou muito E apesar de ser um visual descartado do Indoraptor Eles poderiam realmente reaproveitar pra um... Assim, antes de eu falar Isso aqui é pra quem realmente gosta e quer ver mais híbridos Se você não gosta de mais híbridos, por favor, não participe desse vídeo O vídeo não é para vocês Enfim, continuando Esse seria bem legal se esse design fosse reaproveitado para um possível híbrido E, além de tudo, ele seria um animal aterrorizante Já pensou, eles estão criando esse híbrido genético? Os espinhos dos Scorpius Rex A aparência do Indoraptor Inteligência e mais agressividade dos Scorpius Rex Resistência do Indoraptor E também a ferocidade e a agressividade e a força física dos Scorpius Rex Velocidade dos Scorpius Rex e do Indoraptor multiplicada Além de tudo, garras venenosas e vários espinhos venenosos no seu corpo Dentes extremamente grandes e capazes de arrebentar ossos facilmente E, além de tudo, uma super habilidade da eco-ocalização e da camuflagem Isso não é uma arma de guerra como os caras queriam E eu não sei o que é Se eu fosse para criar um monstro como o da franquia Eu criaria o Indus Scorpius Rex Ou Scorpius Indominus Não, é Indus Scorpius Rex é um nome legal Bom galera, o que você achou desse híbrido meio que criado por mim Ou imaginado por mim Vocês decidem Bom galera, eu particularmente gostaria muito de ver, sinceramente Ainda mais com esse visual fantástico E não é o único visual não Muito obrigado por ter assistido a este vídeo Deixe seu like, adivinem as notificações e comentem suas opiniões Valeu, falou Tchau